O carro que vocês tanto queriam, um TDI finalmente, já sabem, façam já o like, subscrição e as partilhas, vamos finalmente andar num TDI com aço. Fiquem aí. Fiquem aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente consegui arranjar um carro diesel com algum poder. Eu já tinha feito carros diesel, tinha feito já um Toledo, já tinha feito um Passat CC, mas carros praticamente com pouco aço ou só um chipzito, coisa pouca. Este aqui já é um carro de origem, já é um 150 cavalos. É um Leon TDI de 150, modelo de 2002. É a primeira geração do Leon, é o chamado Leon 1M. E este modelo já de origem é bastante forte. Já é um carro com 150 cavalos, já é um carro com 320 de binário. E é um carro que de origem já não desilude nada. E a malta destes carros, a saber que os carros de origem já são fortes, ainda os carregam mais, que é para ficarem ainda mais fortes. Este carro, na altura que saiu, devido muito a essas performances de origem, foi um carro que suscitou bastante interesse entre a comunidade jovem, a comunidade dita do aço. Porque facilmente eles viram que com um chipzinho, uma coisa pouca, este carro ia fazer logo cavalos e binário com fartura. Este carro de origem, não sendo usado no uso só de esportivo, é um carro que não desilude ninguém. Ele tem estofes em pele, ar-condicionado de automático, tem aqui esportes para copos, já é um carro que trava muito bem de origem, curva muito bem, traz os pneuzidos largos, o carro já tem muita estabilidade de origem, curvas apertadas, o carro também se agarra muito bem de origem. Este carro é bastante correiro. Este, basicamente, é um Toledo sem mala. Mas o que este carro perdeu em mala, ganhou em performance. Porque este carro ficou sem mala, com menos espaço de bagageira, mas ganhou agilidade. Este carro é muito mais ágil que um Toledo. Aquela mala ajuda nas viagens, temos de família e tal, mas não há nada como um carro pequenino esguio para a gente curtir. Este modelo, para mim, é dos modelos mais equilibrados para a nossa comunidade. Sim, porque a comunidade para quem eu faço vídeos, não é aquela comunidade que quer saber, ah, eu tenho X espaço para as pernas do banco de trás, o porta-luvas tem tantos litros, a mala tem X litros. A gente quer saber, é se o carro, efetivamente, anda bem, que a nossa comunidade liga mais, é a parte esportiva do carro. Pois, para esse tipo de especificações, de origem, espaço, existem muitos canais, mesmo portugueses, que fazem um trabalho excelente e um trabalho diversificado do meu. A gente aqui, lá está, queremos saber, é as performances do carro. Então, vamos falar de performance, o que é que este carro tem. Para já, nota-se, à partida, logo a força deste carro em baixas. É, tem logo uma força. O mal destes carros é que vocês aí do lado de fora, não têm a perceção do barulho, porque apesar deste carro fazer algum ruído, cá dentro, eles são muito isolados. Então, não se ouve, assim, aquele ruído de ouro que a gente está à espera de um carro, a gasolina. Este carro tem uma estabilidade fenomenal. Para a força disto ter saído. Este carro tem uma força fenomenal. É o bom dos carros a diesel, é este torque. Com pouca coisinha, os carros ficam com um torque. A gente, pá, vamos assim numa quinta, quarta, vou numa quarta às duas mil. A gente carrega e o carro encosta logo. A velocidade começa a subir, que é uma coisa maluca. Em termos de material, este carro tem uma eletrónica, tem uma linha de escape de 60 milímetros com panela final Magnaflow, tem uns coilovers, tem uns travões da frente de 312 milímetros, que eu já vi que isto trava bastante, bastante bem. Tem também uma barra estabilizadora à frente, tirando os sinoblogos do S3. E a embreagem, para aguentar este torque, é uma Sash bimassa. É um carro que a gente carrega em qualquer mudança. E ele anda. É um carro que faz velocidade, é um carro que tem força de arranque, basicamente é um carro que a gente não fica nada desiludido. Para não falar que, também esteticamente, o Leon é um carro bastante bonito. Mas é, caramba, isto é um carro que sai de baixas com uma força por tal. E de salientar, também é um carro que não faz muito fumo, ou quase fumo nenhum, faz muito pouquíssimo fumo. A gente pisa, sai uma bafuradazinha, mas limpa logo. É mesmo só aquele impacto a pisar, sai a bola, pois parou. Já não sai mais fumo nenhum. Like, Yuri Like, de carros a gás óleo, que fazem pouco fumo. Sintam, por exemplo, este carro a sair de segunda. Olha para isto. O carro, facilmente, a gente carrega uma segunda e o ponteiro, pum, salta logo para o cheio. É uma performance muito, muito boa. Os carros a gás óleo é preciso ter respeito, porque não é só dizer, sim, eu gosto de carros a gás óleo, a gás óleo é que é bom. Hoje em dia, não é bem assim. Hoje em dia, o gás óleo está bastante forte. É preciso ter cuidado com estes carros a gás óleo. Olha para isto a andar. Força disto a sair. Olha para isto. É muito, muito bom. Estes carros são muito porrares. Não sei se vocês daí conseguem ouvir o espirrezinho. Vou em segunda às 1500. Olha para isto. O carro sai com uma velocidade estúpida. Pronto, não é aqueles TDs que a gente agora vê, que saem daí logo aos tiros, não. Mas temos de ter em conta que isto é um carro equilibrado, não é um carro que foi feito só para andar aí no aço. É um carro que numa reta porreira, é carro para em que está o ponteiro. É um carro que anda devagar. Não deixa de gastar 5 litros. E não dá trabalhinho nenhum. Está pessoal, espero que tenham curtido aqui do Leão. Foi um dos primeiros carros a diesel. Já com algum material. Vamos esperar a ver se aparecem mais. Se o pessoal dos Ibizas e dos Leões se perde a vergonha e começa a trazer carros para a gente apresentar. Para eu vos conseguir mostrar mais material. Está pessoal, fiquem bem, subscrevam. GÁS! GÁS!